Olá, queridos rapazes do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, estou com o meu coração feliz, sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele marcou este encontro conosco para dizer assim, ei, eu já coloquei a mão e eu já purifiquei, então não adianta tentarem olhar para algo como imundo se Deus já limpou. Você está entendendo? Não adianta olhar para algo amaldiçoado se Deus já abençoou. Você está entendendo? Não adianta tentar por ter, por sujo, aquilo que Deus já fez a limpeza. Queridos, deixa eu lhe falar uma coisa, tem gente que olha para mim e para a tua vida, para mim e para a tua história, para o meu e para o teu passado e parece que a gente ainda vive lá, não é? Tem gente que só gosta de apontar para os nossos erros, só gosta de apontar para as nossas falhas, gosta de apontar para os piores momentos da nossa vida. Quando senta numa rodinha de amigos é para falar do pior período da nossa história que a gente viveu, não é desse jeito, mas Deus está falando para você que Ele já colocou a mão, Ele já limpou, Ele já purificou, Ele já abençoou. E quem está olhando com uma maneira diferente, ei, está fazendo errado, porque Deus já, é, Deus já trabalhou nessa situação. Se é para você, declara aí, é para mim essa palavra, Jesus, é para mim essa palavra, Senhor. Olha o que diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, olha aqui, versículo de número 15. Aqui o Senhor estava falando a respeito daquilo que outrora aos olhos dos judeus era imundo e eles não tocavam e eles não comiam, porém o Senhor em um novo tempo, em uma nova aliança, Ele vai purificar as coisas. E aquilo que outrora era imundo, agora vai ser limpo e o Senhor vai dizer para Pedro, ei Pedro, não tenha por comum, não tenha por imundo aquilo que eu já purifiquei. Em outro tempo isso era imundo, em outro tempo isso não era, é, mas eu purifiquei. Papai está falando para você, quem está olhando para a tua história no passado, quem está vendo você lá atrás, não está tendo a real visão e noção do que Deus já fez na tua vida. Papai está dizendo, eu já trabalhei, eu já tratei, eu já limpei, eu já transformei, então não se deixa bater por causa de pessoas que ainda não reconhecem isso, não se deixa bater por causa de pessoas que ainda não veem isso. Deus está falando para você aqui nesta hora, muitos são aqueles que desprezam a tua vida por causa de falhas e de erros que você cometeu, por causa de um passado que você não pode se desfazer dele. Mas Deus está dizendo para você, ei, eu vou mudar a visão, Pedro tinha essa visão, mas ele mudou a visão, porque Deus falou com ele, Deus está dizendo para a gente aqui, vou falar com alguém a teu respeito e a visão vai ser mudada. É, vão ter que começar a te ver de uma outra maneira, vão ter que começar a falar de você de uma outra forma, porque Deus já purificou, Deus já limpou, Deus já tratou, Deus já cuidou. O passado não dá para ser mudado, mas o presente já foi formatado e o futuro vai ser surpreendente, porque é agir de Deus na tua vida. Você está entendendo? Se é para você, declare para mim essa palavra, Jesus. É para mim essa palavra, Deus está tocando em alguém, mudando a visão, a maneira de olhar para você, a maneira de falar a teu respeito, porque esta pessoa te via de uma maneira errada, de uma maneira que você não é mais. E Deus está dizendo, vou tocar, vou mudar, vou transformar, porque eu estou dando uma visão nova, uma maneira de falar nova, uma maneira de enxergar nova, porque o que eu fiz na tua vida foi tudo novo e ninguém vai te ver de uma forma velha. Você está entendendo? Não se abata com quem ainda não enxerga isso, deixa na mão de Deus que Deus vai tratar, enquanto você prossiga, porque Deus não fez tudo novo na tua vida por acaso, ele fez porque tem propósito contigo, ele fez porque quer te usar, ele fez porque grandes coisas na tua vida, ele vai operar, se você crer, toma posse, recebe e entende que é para você essa palavra, já confirma aí nos comentários com o teu. Amém?